No primeiro livro de Samuel, capítulo 4, leiamos novamente agora apenas o verso 21. 1 Samuel 4, 21 Mas chamou ao menino Icabode, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. Foi-se a glória de Israel. Então, segundo livro das crônicas, segundo livro das crônicas, capítulo 7, verso 1. Tendo o Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Verso 3 Vamos orar. Querido Pai Celestial, te somos tão agradecidos, porque tu mesmo te encurvas para nos dar de comer. Obrigado por nos alimentarmos de tuas próprias mãos, por esse cuidado paternal conosco. Agora, uma vez mais, te pedimos que ainda nesse último tempo, juntos, com a tua palavra aberta, que o Senhor possa ser condescendente e ainda fale ao nosso coração. Que aquilo que está em tua mente, em teu coração, para esse tempo de comunhão, seja liberado. Lidera-nos pelo teu Espírito Santo e fala a tua palavra ao nosso coração. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, desde o primeiro dia, então, temos dado passos nesse tema do discernir os principais conflitos dos dias finais. Nesses seis livros, de 1 Samuel a 2 Crônicas, Temos visto, então, que a glória de Deus é apresentada como sendo perdida. Está aí, 1 Samuel, capítulo 4. Foi-se a glória de Israel. Então, no segundo livro das Crônicas, capítulo 5, também capítulo 7, que lemos, a glória de Deus é mostrada como retornando ao seu povo, especificamente ali, à sua casa. Já que agora o templo, pelas mãos de Salomão, estava edificado. Cento e quarenta anos nós temos entre Samuel e Salomão. Por isso, quando nós vemos essa oração do capítulo 7, veja aquela ênfase. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus, na sua longa-animidade amorosa, aguardou os cento e quarenta anos em um trabalho tão paciente, preparando e usando servos específicos, em particular, os quatro que destacamos, Ana, Samuel, Davi e Salomão. Para que, trabalhando nestas vidas, determinados e específicos princípios espirituais e também, podemos dizer, tratos espirituais, tratamentos espirituais, nós chegamos a Salomão, o filho da paz. Isso significa o seu nome. Que pôde, então, edificar o templo para que a glória de Deus retornasse ao seu povo. Então, é claro que, se nós temos esse quadro, nesses seis livros, veja bem, nós não poderíamos abordá-los de outra maneira que não essa. Nós temos um ponto em que a glória de Deus foi perdida. E nós temos um outro ponto em que a glória de Deus foi recuperada. Só que, lembremos, entre esses dois pontos, nós temos quatro personagens centrais. E nas vidas deles, por isso, eles são de tanto interesse para nós. nas vidas deles, nós vemos o caminho para a recuperação da glória de Deus. Já temos enfatizado isso de uma forma ou outra desde o primeiro dia, mas não perca, irmão, essa última frase que foi falada aqui. Há um caminho para a recuperação da glória de Deus. Não é automático. Não é questão dessa glória, em um determinado momento, deliberadamente, descer do céu até nós. Essa não é a maneira do Senhor trabalhar. O Senhor trabalha forjando vasos. Então, nós já estudamos dois vasos. E, muito brevemente, nós vamos fazer um retrospecto muito, muito objetivo. O primeiro foi Ana, que assimilou no seu coração o encargo espiritual pela necessidade de Deus. Ela viu a necessidade de Deus e essa necessidade pesou no seu coração. Então, além desse aspecto ligado a Ana, nós vemos que Ana pôde cooperar na oração, já que oração é batalha, já que orar é trabalhar com Deus. Assim, a oração é apresentada, particularmente, em todo o Novo Testamento. orar é trabalhar com Deus. Então, Ana exemplifica, de uma maneira muito vívida, esse princípio da oração, do trabalhar com Deus. E, um terceiro, que estudamos ainda na vida de Ana, o princípio da mordomia. Quando, então, Samuel estava lá, ela apenas o via de ano em ano e provia para o suprimento da necessidade de Deus. Então, tudo isso vimos a respeito de Ana. Com Samuel, nós vimos especificamente o princípio da centralidade da palavra de Deus. Já que você, creio, se lembra do final do capítulo 2 de Samuel, quando é dito que Samuel, desde Dan a Berseba, ou seja, toda a terra de Israel, ele foi confirmado como um profeta do Senhor. E nem uma das palavras que foram ditas por Samuel, o Senhor deixou cair por terra. Então, isso mostra a centralidade da palavra de Deus como mais um princípio central. Então, coloque de maneira linear esses princípios para que você veja qual é o caminho da recuperação. Compreendeu? Ana, e tudo o que a envolveu, Samuel, e particularmente esse princípio da recuperação da palavra. Então, falamos ontem sobre a palavra viva, o impacto, a revelação, falamos sobre visão, entendimento espiritual, tudo isso falamos ontem. Falamos sobre a consumação desse ministério de Samuel como sendo aquele chamado do povo ao arrependimento. Lembra-se? Se a palavra de Deus era tão viva como era, era de tanto peso e carga no coração de Samuel, não poderia ser diferente. Samuel teria que atuar sobre o povo de Deus com essa ênfase profética, que sobretudo significa não previsão de futuro. A ênfase profética ou o ministério profético sobretudo se caracteriza por chamar o povo de Deus de volta para Deus. Isso é ministério profético. E foi isso que Samuel exerceu nos seus dias. Então, nós vimos no capítulo 7 de 1 Samuel, já examinamos, quando ele faz aquela exortação tão importante. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, deixai vossos ídolos, deuses, as tarotes e servi a ele só. Então, o povo foi atingido pelo impacto da palavra do Senhor, que maravilhosa é a palavra do Senhor, viva, renovada, não palavra letra, né? E então, o resultado, nós vimos qual foi. Eles abandonaram seus deuses e as tarotes. E o resultado, nós ontem apenas citamos, você tem aí na sua Bíblia, eles obtiveram vitória sobre os filisteus. Veja a importância de tudo isso, irmão. E veja a sequência desses princípios espirituais. Então, hoje, nós estamos em Davi. E temos uma tarefa monumental. Nós não conseguiremos abordar esses dois homens com detalhes em uma reunião. Mas, tenho como encargo no meu coração de não deixar o assunto pela metade. Então, a única forma de nos... de coadunarmos essas duas coisas é fazermos uma abordagem um pouco mais criteriosa sobre Davi e uma abordagem um pouco mais, ou bem mais, objetiva sobre Salomão. Mas você poderá ter, então, essas anotações nos seus registros, compondo tudo o que já falamos e peça ao Senhor que ele te estimule a fazer o teu exame pessoal. Mesmo os textos que vamos citar sobre Davi, eu vou te dar todas as referências para você anotar, para que fique também registrado aí nas gravações, para que você possa ler calmamente em sua casa e recolher os princípios. No caso de Davi, então, vamos iniciar nosso encargo para a noite de hoje. Em Davi, particularmente, nós vemos um princípio, um único, porque ele é muito abrangente, é o princípio do quebrantamento. Nós já citamos. Ou seja, se a glória de Deus foi perdida e se a glória de Deus há de ser recuperada, é impossível que ela seja recuperada sem que Deus purifique os seus vasos. Com o que nós chamamos na linguagem do Novo Testamento de trabalho da cruz. a operação da palavra viva em nós, a operação das circunstâncias que o Senhor arranja para que nós possamos aprender a nos dobrar, nos curvar e beijar a mão que trata conosco. Então, o Senhor trabalha quebrantamento na vida dos seus vasos de duas maneiras principais. O Senhor quebranta os seus vasos, número um, pela sua palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E quando ela é recebida em nossos corações, viva como é e eficaz como é, então ela divide alma de espírito, divide juntas de medulas, divide espírito de carne, divide o que é terreno, do que é celestial. Esse é o trabalho maravilhoso da palavra de Deus. Ela purifica vasos. Então, esse é o primeiro braço do trabalho da cruz em nós, do quebrantamento. E vamos ver na vida de Davi. E o segundo braço é o braço das circunstâncias. Deus é o Deus da providência. Para nós não há infortunios, sorte, azar, coincidências. Essas são palavras desconhecidas de nós cristãos. A palavra conhecida por nós é há um só Deus e um só soberano que arranja todas as coisas em nossas vidas para atingir os nossos corações. Falar e tratar conosco. Todas. Nós vemos isso talvez o exemplo mais evidente e impactante na palavra de Deus seja o livro de Jó. Como poderíamos conceber que a mão de Deus está ali como que por trás da mão do próprio inimigo de Deus. Dando aquela autorização para tocar em Jó, pondo os limites até onde o inimigo iria, pois ele desejaria isso terminar Jó. Mas Deus coloca o seu limite. Pode tocar na sua pele agora, naquele segundo movimento, primeiro nas suas coisas, seus bens, seus filhos, depois na sua saúde. Toca na sua vida, toca na sua pele, na sua carne, mas poupa-lhe a vida. Essa não foi uma sugestão de Deus, essa foi uma ordem de Deus. E o inimigo só poderia obedecê-la e nada mais. Então, Deus é o Deus da providência. Todos os arranjos debaixo da providência de Deus são usados para que o vaso seja forjado, seja preparado. Então, deixando isso claro, vamos ver um princípio, este princípio, expresso num texto de Paulo Timóteo para iniciarmos algo sobre a vida de Davi, confiando que o Senhor nos dará condições de abordá-lo, mesmo que objetivamente. Segundo Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 2, vejam o verso 21. Segundo Timóteo 2, 21. Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio ou vaso para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Isso é resultado do trato de Deus com o vaso. e é isso que vamos ver então, pelo menos quatro pontos que nós vamos separar na vida de Davi e na relação de Deus com Davi. Então vamos para o primeiro. Primeiro Samuel, capítulo 29, por favor, você abra a Bíblia e não necessariamente nós iremos ler todos os versículos, mas você terá todos os registros para que você faça seu próprio estudo e meditação. Primeiro Samuel, 29, você pode ler posteriormente o capítulo todo, um pequeno capítulo, apenas 11 versículos, mas nós vamos destacar aqui os versos 9 a 11, primeiro Samuel, 29, versos 9 a 11, apenas vou te contar a história, Davi tem um tempo na terra dos filisteus porque ele está fugindo de Saúl. O contexto é Saúl está perseguindo Davi. Você sabe que Davi se torna um especialista em se desviar das lanças das lanças de Saúl, porque Saúl mantinha uma posição oficial no trono e Davi mantinha aquela posição na unção, porque ele já havia sido ungido por Samuel, então segundo o coração de Deus, este era o rei, Davi, mas era Saúl quem estava no trono. Então Saúl perseguia Davi e Davi foi aprendendo no Senhor a não tocar naquele que ocupava então a posição de ungido do Senhor. Então se você conhece pelo menos um pouco da história de Davi, você sabe como isso se processou de uma forma impressionante. Davi foi sendo treinado a saber que quem estava no trono não era Saúl, mas a questão do trono é uma questão do próprio Deus. Então ele teria que aguardar o tempo e o modo de Deus. De que aquela unção que veio sobre a sua cabeça resultasse então nesse empoçamento final de Davi no trono, que foi o que aconteceu. Então aqui no capítulo 29 de Samuel Davi está entre os filisteus e aqui nós temos o primeiro ponto no qual Deus haveria de purificá-lo. Aliança com os filisteus. Agora preste atenção. O filisteu na tipologia bíblica ele tipifica duas coisas principais. É muito claro na tipologia bíblica não estamos forçando nada. Primeiro, o filisteu tipifica o eu sobretudo. Ele foi o último inimigo a ser vencido por Israel. Então o filisteu é uma figura do próprio eu espiritualmente falando. Segundo, o filisteu é um tipo na Bíblia da imitação espiritual. Veja que interessante. O filisteu também saiu do Egito e foi para Canaã. Só que ele não passou pelas duas águas que o povo de Deus passou. O filisteu não atravessou o Mar Vermelho e o filisteu não passou o Rio Jordão. O filisteu é uma figura da imitação espiritual. O povo de Deus passa por duas águas do Egito a Canaã. A primeira água significa o batismo identificação com Cristo Mar Vermelho e a segunda água a abertura do Jordão significa quebrantamento. Jordão o nome significa descendo porque ele desce do Hermon até o Mar Morto. Então Davi está entre os filisteus. Ali ele buscou o refúgio Saúl está perseguindo Davi. Agora acontece algo importante aqui. Davi se alia uma coisa é se refugiar entre os filisteus diante do contexto que ele estava vivendo. Outra coisa é fazer aliança com os filisteus. Davi fez aliança com os filisteus porque ele desejava derrubar Saúl. Como falamos o Senhor trata Davi de muitas formas para que ele aprendesse de que ao modo de Deus e ao tempo de Deus ele assumiria o trono designado por Deus. Ele aprendeu isso em um processo. Então Davi ele está residindo olha aí o seu capítulo 29 versos 9 a 11 não precisamos ler você tem o registro aí. No capítulo 30 você deve seguir então na sua leitura nesse primeiro ponto que estamos destacando aliança com os filisteus capítulo 30 do verso 1 ao verso 6 nós não vamos ler porque precisamos aqui guardar bem nosso tempo mas está aí citado para você você vai ver o que acontece por causa da aliança que Davi fez com os filisteus ele sai de Aquis onde ele estava nesse tempo os seus bens sua família seus filhos seus bens suas coisas estavam em Ziklag onde Davi estava refugiado Ziklag e ele sai em aliança com os filisteus para essa batalha contra os israelitas porque ele desejava derrubar Saul se você ler o capítulo 30 verso 1 a 6 você vai ficar impressionado com esse texto como o Senhor disciplinou Davi é dito que eles saem à batalha ele propõe sair à batalha junto com os filisteus Davi propõe os filisteus não aceitam eles desconfiam de Davi eles dizem quem é este não é Davi não é aquele herói do povo de Israel não é aquele que venceu nossos heróis então baseado na desconfiança dos filisteus sobre Davi eles rejeitam a presença de Davi entre eles filisteus na batalha com Israel você compreendeu? irmão há algo tão interessante na verdade aqueles que pertencem ao Senhor realmente com realidade espiritual não conseguem estritamente falando se aliar com o mundo até mesmo o mundo nos põe para fora aliança mesmo em todos seus significados com o mundo é impossível para o verdadeiro cristão quando eles viram Davi eles perguntaram quem é este este não é o herói entre os israelitas e desconfiaram de Davi então não é permitido que Davi acompanhe os filisteus assuma a guarda junto com os filisteus para combater os israelitas então Davi é como frustrado ali no seu intento e veja o que acontece no capítulo 30 ele volta para a cidade onde ele residia e os seus liberados com as mulheres com os filhos e com os bens e a cidade se chama Ziklag então você tem no capítulo 30 sucedeu pois que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag está vendo eles saem lá do fronte de batalha porque foram rejeitados pelos filisteus quiseram Davi quis fazer aliança com eles eles rejeitaram ele volta a sua cidade e o que ele encontra lá a cidade saqueada queimada as mulheres levadas cativas mas veja a disciplina de Deus o Senhor não permitiu que nenhum deles nenhuma vida nem das mulheres nem das crianças fossem tocadas pelos inimigos então é dito que quando Davi vê essa cena verso 4 então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar você vê a maneira de Deus irmão como ele realmente é um pai que cuida dos seus filhos bondoso ele preservou tudo que tocava Davi mas ele disciplinou profundamente a vida de Davi por causa de aliança com os filisteus acho que agora é o tempo de examinarmos com mais detalhes o texto que faz tema da nossa meditação nesses dias que é o texto de 1 Coríntios 7 vamos a ele e aqui nós vamos com mais calma dentro lembre-se dentro desse tópico aliança com os filisteus ou alianças mundanas vamos ler de novo esse texto de 1 Coríntios 7 vamos destacar algumas coisas aqui que podem nos ajudar muito 1 Coríntios 7 29 isto porém vos digo irmãos o tempo se abrevia o que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem vamos devagar com esse texto vamos já parar aqui um pouco por que que essa questão do casamento é abordada em primeiro lugar sublime e santo como ele é aos olhos de Deus o único relacionamento que tem a propriedade de revelar algo mais substancioso das glórias que há entre Cristo e a igreja o noivo e a noiva o casamento foi designado para isso grande é esse mistério mas eu me refiro a Cristo e a igreja foi Paulo Meus quem escreveu isso aos eféritos então como que ele aborda esse assunto casamento aqui o que ele quer dizer com isso que os casados sejam como se não o fossem parece tão claro não é irmãos ele está dizendo a família não é o centro do propósito eterno de Deus para colocar enfatizar isso de novo o propósito eterno de Deus não é edificar a família o propósito eterno de Deus é que Cristo tenha primazia em todas as coisas e nós queremos perder nossas famílias é simples viva para sua família você quer ganhar sua família viva para Cristo Cristo é o centro de todas as coisas muitos bons pais tentaram ganhar suas famílias para Cristo vivendo para suas famílias e de uma maneira ou de outra esse estilo de vida é sempre corrompido sempre de todas as formas maridos que tentam viver para suas mulheres são corrompidos pais que tentam viver para seus filhos também são corrompidos porque o propósito de Deus não é este que Cristo tenha a primazia queremos ganhar salvar edificar nossas famílias que vivamos para Cristo deixa eu contar um exemplo para você verdadeiro e de certa forma ele é até hilário uma serva do Senhor tinha um marido muito muito difícil isso não é tão incomum né irmãs e ela orava ao Senhor por esse marido e esse marido não era nem mesmo cristão e ela compreendia muito bem o seu lugar de esposa cristã uma esposa cristã sobre no Senhor consagrada devota amante da palavra e do Senhor isso é uma história verdadeira não é uma história inventada e então um dia intercedendo pelo seu marido rogando pelo seu marido ao Senhor um dia ela se arruma para ele para a reunião e então o seu marido saca um revólver e diz assim para ela onde você vai e ela responde assim se você atirar eu vou para o Senhor se você não atirar eu vou para a reunião se Cristo tem prioridade em nossos corações e lembre-se essa mulher de alguma maneira discerniu a vontade do Senhor isso não serve como padrão nada é padrão de conduta ela entendeu no Senhor que essa era a resposta e o caminho que ela deveria dar naquele momento ela não deu prioridade para o seu marido ela não disse então o que você quer bem que eu assinto do seu lado e assisto um programa de televisão com você não é? então amados irmãos que os casados vivam como se não o fossem não ache que sua família é o centro do propósito eterno de Deus Cristo deve ter a primazia em todas todas as coisas amados irmãos a maneira a maneira mais eficaz e também posso dizer linda preciosa de ganhar nossos filhos para Cristo é permitir que na atmosfera do lar eles respirem Cristo sem palavras na alegria do coração dos seus pais devotados ao Senhor amando o Senhor amando a igreja amando os irmãos a atmosfera do lar é respirada pelos nossos filhos muito mais que as palavras que nós falamos se Cristo tem preeminência então o tempo se abrevia o que resta é que não só casados vivam como se não fossem então para deixar claro essa primeira frase as outras são até mais simples digamos de serem entendidas mas quando falamos de casamento nós precisamos de muito cuidado porque estamos tocando uma instituição muito preciosa aos olhos do Senhor então você tem que compreender muito bem o que nós estamos dizendo aqui sobre a questão das prioridades e como nós edificamos nossa família mas você vai ter a chave desse entendimento como um casado deve viver como se não fosse e por que isso ele vai dizer assim olhe lá comigo por favor verso 32 aí mesmo Coríntios 7 32 o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações veja está ficando um pouquinho mais claro já porque se você examinar Coríntios 7 todo você vai ver que Paulo está tratando de casamento pessoas se darem em casamento em tempos de tribulação e era esse tempo que os coríntios estavam vivendo então Paulo tem um conselho ele não é um homem que abre um manual e tem um conselho geral para todo mundo ele conhece a hora e a história dos coríntios então ele aconselha eu aconselho que por causa da angustiosa situação presente então que o homem não se case que a mulher não se case por causa da angustiosa situação presente é esse termo que ele usa aqui no Coríntios 7 compreendeu? então ele disse é melhor que fique como está por causa da dureza da tribulação que vocês estão passando então ele vai dizer o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações quem é casado cuida das coisas do senhor de como agradar quem não é casado quem não é casado cuida das coisas do senhor e de como agradar ao senhor agora veja aqui se ele está falando de casado e solteiro de marido de homem e de mulher parece lógico que essa frase deveria estar assim a seguinte mas o que se casou então primeiro quem não é casado cuida das coisas do senhor e de como agradar ao senhor mas o que se casou nós esperaríamos que ele dissesse assim cuida das coisas da esposa não seria lógico nessa frase mas olha o que ele diz cuida das coisas do mundo não é interessante ele não confronta coisas do senhor com coisas da esposa ele confronta coisas do senhor com coisas do mundo por que? nosso senhor disse assim acautelaivos para que os nossos vossos corações não fiquem sobrecarregados com os cuidados do mundo então por causa daquela angustiosa situação presente é melhor que nem o homem nem a mulher se casem porque se eles se casarem eles vão ter que cuidar das coisas do mundo de como agradar aí no caso a esposa como ele diz então ele vai explicar melhor ainda olha a frase inicial do verso 34 e aí ele explica tudo e assim está dividido dividido ora irmão agora nós compreendemos muito bem o que ele está ensinando mas eu quero aplicar isso aqui do modo mais geral se a nossa prioridade de coração de devoção de entrega é dada às nossas famílias está aí o versículo que se aplica a nós nós estamos divididos entre o senhor e nossa família nós não devemos estar divididos com nada nem com esposa nem com marido nem com filhos nem com trabalho nem com nada a primazia do nosso coração é unicamente para o senhor e nada deve interferir nisso agora sabe o que há de maravilhoso nisso? quando esse eixo se acerta tudo o mais entra no seu ponto de gravitação a esposa os filhos os negócios trabalho seja lá o que for relacionamentos vida com os irmãos não é assim? a roda tem o eixo no centro quando o eixo sai do centro da roda quem que já andou em carroça mal construída? solavanco o tempo todo porque o eixo está fora do centro quando tentamos viver nossos relacionamentos com outro eixo ou centro que não é Cristo é só solavancos solavanco na vida conjugal na vida com os filhos na vida da igreja é só solavanco então aí está o primeiro ponto vamos para o segundo os que choram verso 30 também os que choram como se não chorassem você entende porque que Paulo fala assim? já meditou nesse versículo? me parece muito claro irmão ele está dizendo assim tudo que você tudo que leva você a tristeza tome cuidado porque tudo que nós vivemos nessa vida é provisório então aqueles que choram e só o motivo pelo qual nós choramos nós choramos por causa de perdas para resumir em uma palavra sejam elas quais forem perdas financeiras perdas emocionais perdas isso que nos faz chorar então os que choram sejam como se não chorassem não é aí que está o foco não é aí que está o alvo não é? segundo os que se alegram e nós temos também na verdade o único motivo para nos alegrarmos vamos resumir também em uma palavra se nós choramos por perdas nós nos alegramos por prosperidades e seja em qualquer nível também então os que se alegram como se não se alegrassem os que compram como se nada possuíssem aqui uma versão uma tradução alternativa da ideia desse texto essa frase na língua original e é muito bonita então vamos repetir como está aqui os que compram como se nada possuíssem a ideia envolvida aqui é tudo que você então por comprar possui segure-o com mão leve não agarre segure com mão leve porque se em algum momento de alguma forma for retirado então você está segurando com mão leve você não está agarrado àquilo os que compram como se nada possuíssem os que se utilizam do mundo essa frase aqui vai nos ajudar a entender as anteriores os que se utilizam do mundo como se dele não usassem você viu estou lendo a edição revista atualizada você viu que aqui você tem a palavra utilizam e tem a palavra embaixo usassem na verdade é a mesma coisa não é? utilizar é usar mas o tradutor aqui colocou duas palavras diferentes talvez para buscar comunicar que o texto original as palavras são diferentes e aqui vamos receber mais uma ajuda interessante primeiro o termo usar utilizar os que se se utilizam do mundo está aí no verso 31 o verbo usado aqui significa usar no sentido de receber um empréstimo então é interessante que Calvino João Calvino comentando esse versículo ele diz algo muito bonito ele diz assim nós deveríamos aprender como cristãos a usar tudo aquilo que o Senhor nos tem concedido como sendo empréstimos para um dia empréstimos para um dia afinal de contas irmãos quem de nós conhece o dia de amanhã e eu queria aplicar isso inclusive para a vida conjugal isso pode fazer muita diferença em nossa vida de devoção com o Senhor se aos pés dele nós compreendermos e me ouça então agora a luz do que já temos falado que nós temos uma esposa por um dia compreendeu? que nós temos um marido por um dia que nós temos filhos por um dia são empréstimos por um dia esse é o sentido do termo usam ou utilizam aqui nesse verso 31 a palavra é kraomai no grego e a ideia expressa é receber um empréstimo agora olha a outra palavra que interessante os que usam do mundo como se dele não aqui temos usassem na língua original é uma outra palavra a mesma que eu citei aqui com um prefixo de reforço na língua grega tem aí um kata esse kata no grego é um prefixo de diversas palavras que é um prefixo de reforço há muitas palavras quando por exemplo você vai falar habitar na língua original habitar no sentido de residir fixar residência ali então oikos em grego é casa oikeo tem o sentido de habitar quando você quer falar você pode dizer nós estamos habitando aqui mas habitando por uma reunião terminando a reunião nós saímos daqui porque nós não moramos aqui nós não fixamos residência aqui então quando no grego você quer dizer que você reside fixa residência ali então você combina as palavras esse oikos que significa morar habitar e um kata então kata oikeo significa fixar residência então a palavra usada aqui para usassem é kata kraomai a primeira é só a que citamos é só o kraomai que fala de um empréstimo por um dia agora kata kraomai tem o sentido de abusar compreendeu? então os que usam do mundo traduzindo agora para o nosso português os que usam do mundo não abusem dele por quê? porque ele tem tentáculos irmãos o mundo tem tentáculos como um grande polvo cheio de ventosas e tudo que passa por perto ele agarra então os que usam não abusem por isso nosso senhor fez a exhortação que eu já lembrei que hoje uma vez Lucas 21 34 acautelaivos que os vossos corações não fiquem sobrecarregados as consequências da orgia embriaguez e das preocupações deste mundo irmão que exhortação e como já falamos também ontem nós pisamos um pouco nesse terreno aqui parece que nós cristãos temos tido muitas dificuldades nesse assunto mundo e realmente ele tem lançado tentáculos dentro do nosso coração todo esse sistema é montado exatamente para isso Daniel 7 25 diz que o anticristo falando da pessoa mesmo dele nós estamos vivendo nessa era e nesse espírito do anticristo no ar respiramos facilmente esse espírito não é? por isso o tempo se abrevia é dito em Daniel 7 25 que ele magoará os santos do altíssimo você se lembra daquela palavra lá? é uma palavra muito específica Daniel o livro de Daniel foi escrito metade em hebraico e metade em aramaico porque o povo estava no cativeiro babilônico persa e eles perderam o hebraico e aprenderam a língua do conquistador a língua persa que é o aramaico por isso o livro é escrito em duas metades e a palavra usada lá é aramaica não é hebraica ela é muito específica magoar ali significa afligir a mente desgastar a mente irmão sua mente anda desgastada pelos cuidados do mundo? profissionalmente socialmente financeiramente economicamente pressão mental ele magoará os santos do altíssimo que leitura clara nós fazemos disso nos nossos dias não é? desgaste mental para nos tornar inválidos para Deus então esse é o sentido desse termo aí já explicamos há uma frase de Agostinho talvez já tenha citado aqui para os irmãos e vou repeti-la quando eu era um jovenzinho cristão lia essa frase quanto ela foi de ajuda para mim Agostinho erudito que era e até mesmo um poeta podemos assim dizer ele escreveu de uma maneira bastante difícil vamos ver se dá para entender se não nós vamos explicar ele escreve assim execráveis são as prosperidades do mundo duas vezes execráveis execráveis significa desprezível execráveis são as prosperidades do mundo duas vezes execráveis seja pelo temor da adversidade seja pela corrupção da alegria já compreendeu a frase? quando nós entramos nas prosperidades do mundo elas são desprezíveis atraem o nosso coração mas são desprezíveis porque elas elas são duplamente desprezíveis quanto mais entramos no mundo com o nosso coração mais nós temos temor das adversidades por um lado por outro lado quanto mais mergulhamos no mundo mais nós temos corrupção da alegria é claro é uma alegria espúria depositar o nosso coração no mundo e cedermos as atrações e as conquistas do mundo então ele diz duas vezes execráveis temor da adversidade corrupção da alegria então irmãos que grande exortação nós temos nesse pequeno texto você vê que o que Paulo tem em mente nunca é diferente sobre Paulo particularmente sobre Paulo é a centralidade de Cristo casados como se não fosse os que se alegram como se não se alegrassem os que choram como se não chorassem os que compram como se nada possuíssem centralidade de Cristo tão linda tão clara né então esse foi um aprendizado na vida de Davi alianças mundanas e o Senhor podando aqui podando ali ensinando aqui disciplinando ali trazendo Davi para aquela realidade onde ele poderia ser chamado pela misericórdia de Deus de um homem segundo o coração de Deus mas quantos tratos irmãos vamos passar para o segundo elemento sobre Davi segundo Samuel capítulo 24 agora mais um golpe misericordioso do Senhor na vida de Davi fazendo o que como nós vimos a luz de Timóteo formando ou forjando um vaso preparado e útil para o seu possuidor preparado para toda boa obra então segundo Samuel segundo livro de Samuel nós não vamos ler mas é importante que você tenha aí o registro então capítulo 24 segundo Samuel 24 registre aí por favor os versos de 1 a 4 e depois os versos de 10 a 17 são esses os textos o que acontece aqui resumindo então a história para avançarmos Davi levanta o senso do povo isso foi um grande pecado diante do Senhor por quê? porque Davi de alguma forma confiou naquele na capacidade dos seus próprios recursos quando Davi levanta o senso do povo isso é muito ofensivo ao Senhor porque o Senhor sempre deu vitórias a Davi baseado no braço de Deus você se lembra a primeira experiência de Davi com quem foi? com Golias a vitória clara do braço de Deus um gigante e um jovenzinho ele com armadura o outro com pedras não é? tão linda e grande lição sempre as vitórias de Davi foram as vitórias do Senhor mas agora Davi é um homem poderoso ele já estava no trono e chega um momento que ele quer levantar o senso do exército então ele conta 600 mil homens capazes de sair da batalha então isso significou isso foi para o coração do Senhor uma afronta e de novo vou repetir o princípio todas as vitórias de Davi foram obtidas pelo braço do Senhor mas agora Davi de alguma maneira ele vê diante dos seus olhos os seus recursos ó irmão podíamos gastar o resto da noite aqui ia faltar tempo vou te citar um versículo 2 Coríntios 1 8 e 9 Paulo fala assim não quero irmãos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia pois foi além das nossas forças a ponto de nos desesperarmos da própria vida Paulo está se referindo a algo então você está vendo tremendo aí ele vai explicar o porquê que Deus o mergulhou nessa situação não só uma situação acima das suas forças onde ele se viu desesperado mas desesperado da própria vida é o que ele escreve aí 2 Coríntios 1 8 e 9 aí ele diz qual foi o motivo dessa experiência ele diz mas nós já recebemos em nós mesmos da parte de Deus sobre nós a sentença de morte olha a expressão que ele usa aí ele explica o que é a sentença de morte é para que não confiemos em nós mas no Deus que vivifica os mortos aqui está Davi agindo contrariamente a esse princípio levantando o senso do povo particularmente do exército e examinando os seus próprios recursos irmão amado irmão esse era um homem experimentado isso mostra o que significa o que é o nosso coração diante do Senhor como já falamos desde a primeira experiência Davi aprendeu o que é o braço do Senhor contra Golias e aprendeu em várias outras situações o braço do Senhor nós nunca poderíamos imaginar que Davi fosse fazer uma coisa dessa não é? tantos tratos tanto ensino sabe irmão o que me parece? considere diante do Senhor é dito que Moisés era o homem mais manso sobre a terra não é assim? e Moisés feriu a rocha duas vezes parece que naqueles pontos onde de maneira especial nós temos recebido tratos do Senhor nós tendemos de alguma maneira a extrapolá-los Moisés caiu exatamente no seu ponto mais forte digamos assim sua mansidão e assim também Davi quantos tratos ele recebeu e ele cai na soberba você lembra do salmo 19 você lembra dos versos finais do salmo 19 aquele salmo maravilhoso os céus manifestam a glória de Deus e firmamenta anuncia as obras da sua mão fala da criação primeiro depois fala da palavra a lei do Senhor é perfeita restaura a alma testemunho do Senhor é fiel da sabedoria ao simples lembra do salmo lembra como termina as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença Senhor rocha a mim e libertador meu antes desse verso ele tem uma oração ele diz assim também da soberba guarda o teu servo que ela não me domine então eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão o que Davi fez aqui é uma grande transgressão porque ele confiou na força do seu braço então meu irmão essa foi a segunda questão ligada a Davi sabe o que acontece nessa experiência vamos ver essa aliança tremenda de fidelidade que o Senhor tem conosco apesar de nós sabe o que acontece aqui o Senhor vai julgar Davi Deus é um Deus justo e é um pai amoroso e disciplina seus filhos e aquilo foi horrível aos olhos do Senhor então o Senhor vai julgar Davi você conhece a história e ele propõe para Davi três tipos de juízo lembra-se então Davi escolhe assim não caia eu na mão dos homens mas caia eu nas mãos do Senhor então ele vê um anjo com espada desembainhada que ia sobre Jerusalém e então Davi levanta um altar na eira de Ornã e naquele altar oferece sacrifício ao Senhor e o que ele vê quando ele faz isso é que o anjo embainha a sua espada ele aprendeu mais um princípio na história dele com o Senhor e veja irmão numa hora em que ele ofendeu o Senhor por causa do que ele fez e estava recebendo juízo do Senhor aquele anjo embainha a espada Davi levanta o altar e então é dito assim ele aprendeu assim a misericórdia triunfa sobre o juízo não sobre a justiça mas sobre o juízo mais do que isso ele compreendeu que aquele lugar veja bem aquele lugar a eira de Ornã o Jebuseu seria o lugar onde seria edificado o templo do Senhor e quando você lê segundo primeiro crônicas 21 aqui nós estamos segundo Samuel esse texto é repetido em primeiro crônicas 21 para você ter a referência aí primeiro crônicas 21 toda a narrativa que nós citamos aqui toda essa história quando você entra no capítulo 22 numa sequência aí imediata no verso 1 você vai ver o entendimento que Davi teve nessa experiência singular que ele viveu ele diz assim aqui se levantará a casa do Senhor por causa da experiência que ele teve nessa hora de juízo de Deus a misericórdia triunfa sobre o juízo essa é uma das verdades mais lindas sobre a casa de Deus Tiago enuncia esse princípio segundo o lugar da casa de Deus é o lugar do altar lembre-se disso não há casa de Deus sem altar se nós fizermos a pergunta baseado nessa história aqui qual é o lugar da casa de Deus nós teríamos três coisas para dizer primeiro o lugar da casa de Deus é o lugar onde a misericórdia triunfa sobre o juízo segundo o lugar da casa de Deus é o lugar do altar e o altar sempre fala da cruz e também fala da consagração nunca teremos casa de Deus sem cruz e sem consagração e terceiro a casa de Deus é o lugar da eira a eira de Ornã o que é feito na eira a eira é o lugar onde se debulha o grão onde se separa a casca da do grão ou a palha do grão quebrantamento qual é o lugar da casa da casa de Deus qual é o lugar do templo do Senhor lugar onde a misericórdia triunfa sobre o juízo lugar da cruz lugar do quebrantamento lugar do altar lugar da eira então está aí a segunda lição vamos para o terceiro segundo Samuel capítulo 11 veja que todas essas lições são lições de quebrantamento esse é o princípio ligado a Davi então segundo Samuel capítulo 11 nós também não vamos ler precisamos avançar e o texto é muito conhecido é o adultério de Davi com Batseba esse foi outro pecado muito desagradável aos olhos do Senhor acho que você conhece a história bem Urias significa luz de Deus ou fogo de Deus quando Davi se torna o responsável pela morte de Urias ele está apagando a luz de Deus e o Senhor na sua misericórdia ainda envia Natan a Davi para repreendê-lo então o que acontece aqui do que o Senhor quer purificar o vaso aqui em segundo Samuel 11 nesse assunto do adultério com Batseba Davi estava em um posicionamento inadequado amados irmãos vamos dar o nosso salto de novo aqui Samuel a crônicas se a glória de Deus foi perdida 1 Samuel 4 19 e a glória de Deus há de ser recuperada segundo crônica 7 nunca podemos perder de vista que isso vai passar pelo princípio do quebrantamento que requererá posicionamentos Davi estava mal posicionado não era ali que ele deveria estar ele deveria estar em frente de batalha então está aí mais uma lição de profunda importância queremos que a glória de Deus retorne entre nós como seu povo isso vai requerer de nós posicionamentos pergunta para nós nós estamos servindo a Deus no lugar designado por Deus Davi era o rei o líder o vitorioso de Deus Saúl matou milhares mas Davi 10 milhares o seu lugar era lá em frente de batalha mas Davi estava posicionado erroneamente então queridos irmãos nós estamos servindo a Deus no lugar designado por Deus você sabe que o texto de Coríntios 12 tem lições tão lindas sobre esse assunto servir a Deus no lugar designado por Deus sabe como isso é mencionado lá porque o corpo é um e tem muitos membros e os membros sendo muitos constituem o seu corpo primeiro é Coríntios 12 ele vai falar das funções do corpo nariz boca olho ouvido o olfato a visão o ouvido ele vai mostrar o lugar de cada um do corpo e vai dizer Deus coordenou o corpo para que não haja divisão no corpo e ali ele ensina quatro lições nós não temos tempo para isso mas você pode anotar ele ensina que nós devemos aprender a assumir nossas próprias responsabilidades no corpo se o o olfato diz se o ouvido diz porque eu não sou o olho não sou do corpo ele nem por isso deixa de ser ou seja devemos aprender a assumir nossas responsabilidades devemos aprender a apreciar a função de outros devemos aprender a viver em coordenação porque Deus coordenou o corpo preservando a unidade verso 24 e 25 naquele capítulo há muitos princípios ali quatro em especial então estamos servindo a Deus pergunta no lugar designado por Deus precisamos responder essa pergunta amados irmãos quarto com relação a Davi e último primeiro crônicas capítulo 13 primeiro crônicas 13 se é que eu posso dar mais uma ajuda aos irmãos com relação a esse servir a Deus no lugar designado por Deus deixa eu te dizer uma coisa que ouvimos há muitos anos nosso querido irmão Stephen Kong fiquei sabendo hoje que nosso irmão está com 105 anos e em julho agora vai ministrar mais uma conferência nos Estados Unidos nosso irmão Stephen Kong certa vez disse assim alguém perguntou para ele um jovem irmão como eu posso compreender qual é o meu lugar no corpo de Cristo para que eu exerça a minha função plenamente como eu posso compreender qual é a minha função qual é o meu lugar aquele irmão tem respostas objetivas e diretas que são maravilhosas e aqui está mais uma dele ele respondeu assim para esse jovem deixe que a vida cresça você entendeu ou não? como você vai compreender qual é o seu lugar para servir no corpo de Cristo? deixe que a vida cresça quanto mais a vida de Cristo crescer em nós quanto mais de Cristo for sendo formado em nós mais nós iremos compreendendo qual é a nossa função no corpo de Cristo vida vem antes de função sempre então não tem que se preocupar com a função tem que se preocupar com a vida altar pessoal vida aos pés do Senhor amando o Senhor e a sua palavra não preocupando em ler a palavra para pregar para os outros tem dois elementos aqui dois espectadores aqui que são os primeiros que tem a ouvir nossas pregações um de cá outro de cá deixe que a vida cresça e o Senhor então vai nos adequando em nossas funções no corpo de Cristo então o último elemento primeiro crônicas primeiro livro das crônicas capítulo 13 agora e com isso terminamos aqui Davi primeiro crônicas 13 se você ler os versos de 1 a 11 13 primeiro crônicas 13 de 1 a 11 você vai ver o assunto do transporte da arca aqui gostaria de te mostrar alguma coisa muito bonita primeiro erro de Davi então do qual ele deveria ser purificado vou repetir para os irmãos desde o início para que os pontos fiquem bem claros aí com relação ao primeiro que já estudamos Davi precisaria ser purificado de alianças mundanas certo? foi o que já colocamos o segundo texto segundo ponto que colocamos Davi seria purificado da soberba do orgulho da autoconfiança quando ele levanta o senso do povo terceiro ponto o pecado com Batseba Davi seria purificado e tratado em posicionamentos inadequados já acabamos de citar e quarto aspecto primeiro crônicas 13 aí de 1 a 11 Davi o transporte da arca é o assunto aqui Davi tem encargo no seu coração de trazer a arca para Jerusalém ele ama o senhor e o coração dele está ligado nunca tenha dúvida disso irmão ele ama o senhor e o coração dele está ligado à glória do senhor por isso ele quer trazer a arca para Jerusalém e não quer reinar nem um dia sem a arca mas o que ele faz ele imita os filisteus quando mandaram a arca embora do terreno deles já mencionamos esse texto ontem ou anteontem com aquele carro novo que eles fizeram com o tumor de ouro o rato de ouro vocês lembram daquilo? e mandaram a arca embora porque eles estavam sofrendo esses tumores porque a arca cuida de si mesma é figura de Cristo a glória do senhor ninguém precisa cuidar da arca ela se cuida então eles puseram a arca para fora daquela maneira que já examinamos então Davi vai imitar o que eles fizeram construindo o carro novo e tudo que você conhece da história para o transporte da arca qual foi o pecado de Davi aqui? conceitos humanos na obra de Deus imitação se você quiser ainda pragmatismo ah, isso funciona isso não funciona irmãos o pragmatismo é uma praga na casa de Deus alguns pensam assim se algo está funcionando naquela localidade a presença de Deus tem sido dada àqueles irmãos vamos lá ver o que eles estão fazendo e aí nós trazemos o molde para cá e nós vamos partir o pão como eles partem nós vamos cantar os cânticos que eles cantam porque se nós tivermos o molde a glória vem junto isso tem um nome bezerro de ouro forjado em moldes a vida nunca nunca vai junto com o molde porque a vida de Deus é forjada nos vasos em êxodo você tem um conflito gritante entre duas coisas de ouro bezerro de ouro e candeeiro de ouro o ouro sempre fala da vida, glória e natureza de Deus sempre vida, glória e natureza de Deus o bezerro também é de ouro imitação mas ele foi feito em moldes com ouro fundido mas o candeeiro o candeeiro é um talento de ouro fundido feito em moldes como o candeeiro foi feito um talento de ouro esculpido com golpes de martelo e cinzel compreende esse princípio irmão? se o Espírito Santo não pode não encontra lugar para tomar o cinzel o martelo e golpear-nos trabalho da cruz em nós quebrantamento como estamos vendo aí na vida de Davi é o princípio por excelência na vida dele se o Espírito Santo não encontra lugar em nossas vidas resposta ao trabalho da cruz em nós não há candeeiro não há testemunho do Senhor pode ter música música não é testemunho do Senhor pode ter inário pode ter o que for formas moldes mas não há testemunho do Senhor a não ser que haja lugar para o martelo e para o cinzel em nossas vidas então aí está Davi imitando os filisteus na forma de transportar a arca quanto nós temos ainda de conceitos humanos em nós quanto precisamos perguntar ao Senhor quanto nós temos de pragmatismo em nós quanto nós temos de imitação em nós quanto nós estamos respondendo nas vidas pessoais familiares e na assembleia aquilo que temos realmente recebido do Senhor e que para nós é céu aberto é revelação é vivo tem realidade então isso é casa de Deus o resto é imitação então com isso estamos concluindo Davi agora primeiro crônicas capítulo 17 nós vamos a um último texto sobre ele temos tempo ainda para isso primeiro crônicas 17 gostaria de ler alguns versículos aqui para vermos a beleza vamos usar esse texto como uma conclusão chamemos assim do trabalhar de Deus em Davi da purificação do vaso chamado Davi sabe o que significa a palavra Davi o nome Davi amado Deus trabalhou na vida de Davi o seu amado você está vendo como ele era um homem impuro você está vendo como ele era um homem soberbo autoconfiante tudo que já citamos aí mal posicionado não é um homem que fez alianças mundanas e o Senhor fielmente colocou suas mãos no vaso mas irmão lembre-se o vaso responde aos tratos de Deus não é um trabalho unilateral não é um trabalho monérgico é um trabalho sinérgico hoje se ouvir diz a sua voz não endureçais os vossos corações então vamos ler alguns versículos de primeiro crônicas 17 veja sucedeu que habitando Davi em sua própria casa sua própria casa disse ao profeta Natan olha essa frase eis que moro em casa de cedros mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda não é linda irmão? ah irmãos quantos de nós morando em casa de cedros iríamos nos preocupar onde está a arca se nós estamos tão bem tão confortáveis tão seguros tão aquecidos eu moro em casa de cedros e a arca da aliança do Senhor está numa tenda veja o verso 11 há de ser que quando teus dias se cumprirem o Senhor está falando aqui com Davi através de Natan mais uma vez através de Natan e tiveres de ir para junto dos seus pais então farei levantar depois de ti o teu descendente Salomão que será dos teus filhos e estabelecerei o seu reino esse me edificará casa e eu estabelecerei para sempre o seu reino olha o verso 21 Davi ouve essa palavra tão magnífica de Natan porque esse era o desejo que o Senhor mesmo pôs no coração de Davi edificar essa casa trazer a arca então aqui a partir do verso 16 você vê ali então entrou o rei Davi na casa do Senhor ficou perante ele e disse então aí temos a oração de Davi e no verso 21 vamos ver o 20 também Senhor ninguém há semelhante a ti e não há outro Deus além de ti segundo tudo que nós mesmos temos ouvido verso 21 quem há como teu povo Israel gente única na terra povo que habita só a quem tu ó Deus foste resgatar para ser teu povo e essa próxima frase note aí e fazer a ti mesmo um nome essa era a frase que eu gostaria de destacar sem o princípio do quebrantamento que é o mais evidente na vida de Davi nunca nós podemos cooperar para fazer um nome para o Senhor sem o princípio do quebrantamento nós faremos o nosso próprio nome quando a torre de Babel foi edificada qual era o o cerne do assunto façamos tijolos queimemos-nos bem levantemos uma torre que vá ao topo até o céu e façamos célebre o nosso nome viu a diferença entre a torre de Babel e o templo de Salomão fazer a ti mesmo um nome isso é impossível se o vaso não for purificado pelo caminho do quebrantamento caminho de Davi como estamos vendo aí agora nós vamos encerrar Davi com um salmo 132 salmo 132 não sabemos se esse salmo foi de Davi provavelmente não foi de Davi esse salmo não temos aqui o autor dele mas ele menciona Davi então veja salmo 132 é um dos cânticos dos degraus lembra-te Senhor a favor de Davi de todas as suas provações olha aí a ênfase está vendo um homem quebrado todas as suas provações de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó não entrarei na tenda em que moro e nem subirei ao leito em que repouso não darei sono aos meus olhos e nem repouso as minhas pálpebras até que eu encontre lugar para o Senhor oh meus irmãos esse não tem que ser o nosso coração particularmente falando já que o tema aqui é esse né é coletivo o tema aqui não é a família de Davi é o testemunho do Senhor né templo do Senhor a casa do Senhor não tem que ser este realmente o motivo dominante dos nossos corações para que nós vivemos para que nós realmente trabalhamos não é para encontrar lugar para o Senhor na sua casa ajudando-nos exortando-nos cuidando-nos servindo-nos por causa dele até que eu encontre lugar para o Senhor oh irmão irmã jovem cristãos não apliquemos o nosso coração a qualquer outra coisa nós somos chamados para ser cooperadores dele para preparar lugar para ele nossas vidas famílias e sobretudo na sua casa uma morada para o poderoso de Jacó então o salmo segue nós vamos até aí e agora estamos então concluindo graças ao Senhor podemos terminar Davi mesmo que panoramicamente porque sobre Salomão nós vamos gastar dez minutos e concluímos nosso tempo total pela misericórdia do Senhor o que nós temos sobre Salomão seu nome então significa filho da paz Salomão nós sabemos que por causa dos tratos de Deus com Davi é que nós temos Salomão Davi o homem de guerra Salomão o homem da paz qual é o princípio dominante da vida de Salomão se a glória de Deus foi perdida e se a glória de Deus será recuperada e agora nós estamos no último estágio Salomão e o templo quando a glória de Deus invade o templo quando Salomão está orando nós vimos lá duas vezes segundo crônicas 7 a glória do Senhor encheu a casa qual é o princípio dominante sobre Salomão o princípio da harmonia e da unidade isso é o que domina a história de Salomão agora rapidamente então dois destaques sobre ele vamos lá primeiro reis capítulo 6 primeiro livro dos reis capítulo 6 todos esses textos você os tem aí sobre Davi sobre Salomão e poderá estudá-los calmamente diante do Senhor todos esses princípios que comentamos primeiro reis capítulo 6 verso 7 olha a beleza desse princípio espiritual primeiro reis 6 versículo 7 como o templo foi edificado o Senhor encarregou Salomão da edificação do templo e a glória do Senhor voltaria para sua casa depois de 140 anos como falamos então o verso 7 diz assim edificava-se então está em processo a casa com pedras já preparadas nas pedreiras de maneira que nem martelo nem machado nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam muito lindo esse verso porque ele enuncia o seguinte cada pedra preparada na pedreira então trazida para o lugar onde seria justaposta para a edificação da casa de Deus parece o princípio muito claro vamos a uma frase de quem sabe de Dietrich Dietrich Bonhoeffer para tentar expressar isso ele diz assim se você não conhece a solidão solidão com Deus pés do Senhor vida a sós com Ele intimidade se você não conhece a solidão você não está preparado para a comunhão ou tenha cuidado com a comunhão você vai fazer só estragos na comunhão gosto desse não gosto daquele ah os irmãos tem que me entender esse é o meu jeito meu jeito como se fosse uma pérola preciosa não é? ah irmãos as pedras são talhadas nas pedreiras longe da casa do Senhor lugar secreto quarto fechado a sós com Deus palavra de Deus penetrando os nossos corações o trabalho da cruz agindo nas nossas vidas aí sabe o que vai acontecer as simpatias vão acabar e também as antipatias vão acabar as preferências vão acabar gosto não gosto acho não acho ah meus irmãos a igreja a igreja não é uma entidade de filantropia instituição de caridade grupo social a igreja é a casa de Deus e na casa de Deus as pedras são preparadas nas pedreiras nunca se esqueça isso não traga para a casa de Deus seus trejeitos eles não interessam não traga para a casa de Deus suas opiniões elas interessam menos ainda não traga para a casa de Deus seus conceitos não traga para a casa de Deus o teu temperamento ele não importa ele não tem significado o Espírito Santo tem que encontrar lugar para nos santificar em tudo que nós somos pedras preparadas nas pedreiras não se esqueça e viu o motivo para que não haja barulho sons na casa de Deus quando as pedras não são preparadas nas pedreiras se elas fossem preparadas na casa só barulho e anarquia e confusão quando nós trazemos nossas coisas para a casa de Deus é isso que nós temos é barulho é confusão é anarquia mas nada de edificação o quarto secreto é a chave mas então o mesmo Dietrich disse assim completando a frase dele por outro lado se você não conhece a comunhão tenha cuidado ou você não está preparado para a solidão não é lindo? a solidão com Deus é a chave da comunhão e a comunhão deve aprofundar nossa vida de solidão ou de intimidade com Deus maravilhoso muito equilibrado e tão verdadeiro então está aí a primeira coisa importante sobre Salomão sabe o que Romanos 14 diz? Romanos 14, 17 ainda para ilustrar isso o reino de Deus não consiste em comida ou bebida mas em justiça paz paz e alegria no Espírito Santo se as pedras são preparadas na pedreira e são então justapostas isso aí é o resultado justiça que ali fala de santidade a conotação dessa palavra ali é santidade paz e alegria sabe irmão isso vale para a vida individual vale para o casal vale para a família vale para a igreja vale para todos os níveis quando a primeira coisa que se vai a primeira coisa que se vai quando o nosso Senhor não está satisfeito é a alegria a alegria nosso irmão de Verne Fronck hoje já está com o Senhor ele dizia assim alegria cristã é marca de maturidade não é um sentimento não é uma coisa que vem e vai que eu tenho aqui e não tenho ali alegria cristã é marca de maturidade por que ele disse isso? por causa de Filipenses 4 Paulo disse assim aprendi a viver contente em toda e qualquer situação humilhado ou honrado em abundância ou em escassez tudo posso naquele que me fortalece alegrai-vos no Senhor então esse é o resultado das pedras trabalhadas na pedreira se as pedras forem trabalhadas na pedreira o que teremos entre nós vamos pensar em termos de reunião embora isso fale muito mais do que reunião isso fala da vida da igreja nossos relacionamentos 24 horas mas vamos pensar na reunião o que nós teremos o que nós teremos o que nós teremos segundo crônica segundo crônica 7 texto que nós já lemos mais de uma vez nesses dias vamos ler de novo e aqui vamos terminar uma nota aqui principal segundo crônica 7 tendo Salomão a glória mas agora a glória do Senhor enche a sua casa e graças ao Senhor pelos quatro personagens ah se não fosse Ana não teríamos nem mesmo Samuel e não teríamos Davi e não teríamos Salomão Ana que maravilha irmãos mais uma vez o Senhor colocando aí esse nome de mulher na obra de Deus no serviço de Deus os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa sabe o que tem de bonito nesse versículo? irmãos é muito comum e muito normal Pedro diz que nós somos um reino de sacerdotes e os sacerdotes são para servir certo? cada um na sua função o ouvido sendo um bom ouvido o olho sendo um bom olho o olfato sendo um bom olfato né? Coríntios 12 mas preste atenção quando a glória do Senhor encheu a casa nem os sacerdotes podiam entrar será que temos algo a aprender aqui? parece irmão que quando realmente nós estamos tocando aquela presença tão viva do nosso Senhor nós não precisamos nem que ninguém fale nada muito menos que alguém faça alguma coisa porque ele já está falando tudo e ele já está fazendo tudo em nossas vidas aqui é taivos e sabei eu sou Deus como precisamos experimentar isso amados irmãos quando vos reunirem no mesmo lugar um tem salmo tem doutrina outro tem isso e aquele que entrar no meio de vós se prostrará com o rosto em terra adorará a Deus e dirá Deus está de fato no meio de vós oh queridos irmãos que o Senhor nos estimule a buscar essa realidade você está vendo qual é a chave não está? Ana Samuel Davi todos os princípios envolvidos para que então nós cheguemos a esse ponto nem sacerdotes podiam entrar para fazer seus serviços não precisavam fazer serviço nenhum qual é a finalidade de todo o serviço dos sacerdotes? não é agradar a Deus? não é promover a glória de Deus a glória de Deus já estava ali o que eles tinham que fazer era sentar e contemplar nem os sacerdotes podiam entrar porque a glória do Senhor lhe tinha enchido a casa todos os filhos de Israel verso 3 vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa se encurvaram que maravilha irmãos vou repetir o que também já falamos aqui um outro dia cinco minutos da presença viva do Senhor no meio de nós realiza mais no nosso coração do que dez anos de estudo bíblico sem ele compreende? se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram outra palavra maravilhosa adoração é um caminho não é uma atitude uma ação adoração é um caminho espiritual é consequência da revelação de Deus a nós Deus se mostra e nós adoramos se ele não se mostra então não há verdadeira adoração de alguma maneira nós estamos tentando trazer Deus até nós pelos nossos cânticos ou pela nossa demonstração de adoração adoração é uma reação à visão da glória de Deus então aqui está eles viram a glória de Deus então eles se encurvaram e eles adoraram e louvaram o Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre graças ao Senhor então irmãos voltemos onde começamos o tempo se abrevia que o Senhor nos conceda discernimento nesses dias finais porque estamos vivendo os conflitos dos dias finais e você viu quais são durante esses dias são os conflitos ligados sim a compreender a necessidade de Deus oh irmão não há conflito maior do que esse compreender qual é a necessidade de Deus o que ele está demandando das nossas vidas o que ele está demandando dos nossos relacionamentos o que ele está demandando do serviço a ele na sua casa as demandas as demandas do Senhor e passa por tudo mais que já compartilhamos mas nós devemos levantar nossos olhos ao céu porque a promessa que temos é que se o nosso coração está aplicado aí oh queridos irmãos nós seremos recompensados de uma tal forma para resumir em uma frase nossos olhos verão a glória do rei o rei que está voltando voltando para a sua casa ele coroará a sua casa com glória ninguém se interporá no seu caminho mas porque ele ainda não o fez não acho que essa resposta é simples mas penso que no que concerne a igreja tem havido necessidade de respostas mais claras do nosso coração sabe o que o livro de Cantares diz aquele lindo livro de amor noivo da noiva uma das coisas que ele diz o noivo fala assim para a noiva arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares parece amado irmão que o o que o nosso senhor aguarda assentado à destra da majestade nas alturas é que o coração dele seja arrebatado por nós antes que ele nos arrebate para ele parece que antes que nós sejamos arrebatados nós é que precisamos arrebatá-lo do seu trono arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares ele descreve a noiva como o termo olhos de pombas olhos singulares com um só foco um só motivo então que o senhor alcance isso em nossas vidas vamos orar senhor somos muito gratos pela tua palavra escrita obrigado porque o senhor deixou pra nós esses relatos tão vivos tão poderosos tão penetrantes obrigado pelos princípios espirituais envolvidos neles e obrigado porque senhor se nós reconhecemos que a tua glória tem sido perdida também reconhecemos que ela pode ser recuperada por isso nos ajuda senhor confiamos na tua misericórdia e te pedimos que o senhor nos dê respostas mais plenas dos nossos corações queremos ser integrais para contigo senhor trata-nos quanto ao coração dividido ensina-nos o que é viver de ti em ti e para ti obrigado por esses dias que o senhor nos deu mantém a tua palavra viva nos nossos corações senhor não permita que sequer um grão seja arrebatado de nós pelo teu inimigo mantém tuas sementes no nosso coração queremos checar o curso e a velocidade de nosso progresso queremos reter tua palavra no nosso coração e frutificar a trinta sessenta e cem por um ajuda no senhor por tua misericórdia e por tua fidelidade mantém sobre essa assembleia aqui em Londrina e nas cidades que aqui estiveram um céu aberto de tal forma que a face do senhor seja sempre vista e que haja uma resposta de consagração de rendição de adoração de obediência dos nossos corações confiamos em ti senhor para concluir o que o senhor começou em nós ajuda-nos senhor vem ao nosso socorro em teu precioso nome oramos amém